Boa noite povo de Deus estamos mais uma vigília da meia-noite mais um clamor hoje na igreja seguindo o exemplo do nosso apóstolo que está no altar estamos aqui adorando e eu tenho certeza que esse domingo será o domingo mais abençoado vai entrando vai chegando vai deixando like essa vigília hoje da meia-noite vai ser diferente vai ser especial estamos aqui com ele Luquinha nosso músico a paz bora que que você preparou aí pronto ó você ama louvores escreve aí qual louvor você gosta vamos lá vamos adorar tu és a minha luz a minha salção e a ti ninguém tem se ao teu lado estou seguro em tuas mãos eu nada terminei oh 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 tu és salty ou o senhor oh 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 o amor oh oh tu és digno de novo E só em ti confiarei Eu nada perderei Em frente eu irei Pois eu sei que me prestais E um dia voltará Do céu para nos buscar Pra sempre reinas Aleluia Só em ti confiarei Eu nada perderei Em frente eu irei Pois eu sei que me prestais E um dia voltará Do céu para nos buscar Pra sempre reinas Aleluia Vamos orar? Já prepare aí a sua garrafinha de água O seu copo com água Deixa aquele like E vamos falar com Deus Senhor nosso Deus Senhor nosso Pai Mais uma vigília O Senhor nos dá Mais uma madrugada O Senhor nos abençoa Obrigado Deus Por estarmos aqui E nós agora Estamos aqui Para interceder Por essa pessoa Que está Aflita Desesperada Angustiada Passando por lutas Por problemas Talvez se encontra Enfrentando Um tratamento médico E ela precisa sair dessa Senhor então libera Libera agora Estamos aqui reunidos Somos Meu Pai Milhares de pessoas Orando juntos De várias partes do mundo Ligados nesse canal Ligado agora Nesse momento Então manifesta Senhor A tua glória Manifesta Pai O teu poder E entrega Para essa pessoa A virtude A bênção O milagre Visita esse filho Que de repente Saiu nesse final de semana Hoje Até agora não voltou A mãe está preocupada Senhor Manda um anjo guardar Proteger Livrar Da bala perdida Das coisas ruins Senhor guarda Nossa casa Protege Nossa família Sabe Deus Esse final de semana Carnaval Sabemos que Estatisticamente É o período De mais Violência De maior Aprendizado De uso Pela primeira vez De drogas Mas nós Profetizamos Que a nossa família Seja guardada Protegida Livra Livra De tudo Que é maldade E abençoa Pai Cura o doente Consagra Esta água Com teu poder Quando essa pessoa Beber Que ela seja Fortalecida Que ela seja Curada Que ela seja Transformada Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E graças a Deus Vamos beber juntos Glória a Deus Vigiliantes Vocês já sabem Acabou a oração Eu quero emoji Mãozinha Mãozinha pra cima Bate palma Glória a Deus Eu recebo Eu tomo posse Da vitória Ei Lucas É ou não é? Com certeza Quando a gente termina A oração na igreja A gente já faz o que? Já põe o louvor Aí pra cima Que louvor Nós vamos botar Essa noite Só um refrão Vamos lá Se adorar Eu quis Seja abençoado Aí em casa Receba Eu vou Não vou perder A guerra Se lugar Temer E aceitações Ele é mais que esta festa E posso não ver O amanhã Mas hoje Sei Que esse deserto Vai Chegar Ao fim Por que? Por que? O Senhor está Cuidando de mim Amém? Amém Bora pra palavra Por que que nós chamamos Esse momento De vigília Porque nós temos A oração Depois da oração A palavra E depois A oração profética Que é aquela oração Em cima Do que Deus revelou Mas antes De eu entrar na palavra Posso te fazer um convite Nesse domingo Nós estamos aqui na igreja Nesse domingo Quero que você venha É o domingo mais importante É o domingo da santa ceia Santa ceia da prosperidade Aqui na igreja mundial Você que é de Manaus Na rua Pará Número 862 Eu te espero aqui E se você não é daqui Um dia quando vim aqui Eu espero estar aqui E quero que você Venha nos fazer uma visita Tenho certeza Que ao entrar na nossa igreja Você será abençoado Você vai se sentir em casa Pode ter certeza Em nome de Jesus Vamos pra palavra? Mateus capítulo 6 Hoje Mateus capítulo 6 Versículo 24 Escute isso com muita atenção Você que chegou aí E tá aqui até agora Quero te fazer um pedido Não dê as costas agora Na hora mais importante É a hora da palavra Nem pense em sair Escute agora O que Deus vai falar com você Mateus 6, 24 Ninguém Pode servir A dois senhores Porque ou você há De aborrecer-se De um E acabar amando o outro Ou se devotará a um E acabará desprezando Ao outro Ninguém pode servir A Deus E as riquezas Do que que o senhor Falava aqui O senhor está falando Ninguém pode servir A Deus E colocar Um coração Avalindo Apegado As coisas Desta vida Deus não tem problema Em enriquecer Ninguém Abraão era rico Jacó era rico Se tornou o homem Mais rico Na sua época Jó Que a gente sempre fala Que sofreu Sofreu A Bíblia diz Que o primeiro Estado de Jó Ele era o homem Mais rico Do ocidente Do oriente Perdão Depois Quando ele Recuperou tudo Que ele tinha perdido Se tornou A Bíblia diz Que ele recebeu O dobro Então Deus Não tem problema Com a riqueza Mas ele tem problema Onde está o seu coração Quando o seu coração Está dividido O senhor não aceita Que o seu louvor Que a sua adoração Que a sua alma Que a sua vida Ele que te fez Ele que te criou Você divida isso Com alguém Que é ficção Com uma imagem Com um Deus Que não existe Com uma situação Que não pode mudar A tua vida Porque Deus só há um E ele te fez Com as suas próprias mãos E ele quer então Que você o adore E aí ele diz o seguinte Continua Por isso Se você me amar Te digo Não andeis Não andeis ansiosos Pela vossa vida O que é a palavra ansioso? Preocupação A palavra ansioso Não é Às vezes a pessoa fala Não, estou ansioso Para chegar logo Isso não existe A palavra ansioso É preocupação Talvez você Anda preocupado Como vai sobreviver Como vai pagar as contas Como é que você vai Realizar seus sonhos Como é que você vai Fazer isso Mas o senhor está dizendo Se você me amar E colocar eu Sobre todas as coisas Não ande Ansioso Por que? Nem pelo que é a vez De comer Nem pelo que é a vez De vestir Porque não é a vida Mais do que o alimento E o corpo Mais do que a veste Preste atenção Nas aves do céu Elas não Elas não plantam Não colhem Nem a juntam Nem a juntam em celeiros Contudo O vosso Pai Celeste A sustenta Porventura Você não vale mais Do que as aves Qual de vós Por preocupado Que esteja Pode acrescentar Algo na sua vida Ao curso da vida Por que anda Ansioso Quanto ao vestuário Considerai Como crescem Os lírios do campo Eles não trabalham E nem fiam Eu contudo Vos afirmo Que nem Salomão Em toda a sua glória Se vestiu Como qualquer um deles O que o senhor Está dizendo? Que se você amar a Deus Sobre todas as coisas Ele vai cuidar de você Ele não está te desmotivando A se vestir bem Não Você deve Procurar se vestir bem Aliás Se você quer ser Bem sucedido na vida Pode ter certeza A imagem É muito importante Para quem quer vencer Eu não quero te desmotivar A buscar Acumular Uma certa quantidade Financeira Para você ter uma Estabilidade Não é isso Que a Bíblia está te proibindo A Bíblia está dizendo o seguinte Não adianta você Se vestir bem Não adianta você Buscar o dinheiro Não adianta você Buscar Tudo Se você não buscar O principal Que é Deus Quantas pessoas Que tem casa Tem dinheiro Tem tudo Mas se sentem vazias Porque há algo Que só o Espírito Santo Pode preencher E nessa madrugada Nessa vigília A minha oração A minha oração é Espírito Vem sobre nós Vem Como no dia de Pentecostes Mais do que ter dinheiro Lembra da oração Você veja a diferença Do rei Saúl Para o rei Davi Saúl não tinha nada E Deus fez Tudo o que fez Na vida dele E quando ele viu O império Tudo Por medo de perder O império Ele fez um monte De besteira Que desagradou a Deus Falou com cartomante Ele foi A necromantes Ele fez Desobedeceu a Deus Ele começou Com medo De perder O palácio Com medo De perder A vida boa Mas Davi não Davi quando ele Cometeu um adultério E a Bíblia não esconde isso Ele errou Feio A Bíblia diz Que Davi falou assim Senhor Eu não tenho medo De perder o palácio Que o Senhor me deu Eu não tenho medo De perder O conforto E nem a vida Meu medo É perder A tua presença Que coração Como é que Deus Não vai olhar Para um homem desse Que valoriza Mais o espiritual Do que a própria vida Ele disse Em pecado me concebeu A minha mãe Eu estou pecador Mas ele falou Lá em Salmo 51 Não Retires de mim O teu santo espírito Quer tirar o palácio? Tira Quer tirar meus filhos? Pode tirar tudo Só não me tire A tua presença Amado Essa é a minha oração Que eu quero fazer Com você Eu não sei aonde Você me assiste Em que situação Você está Talvez você esteja Muito alegre Muito feliz Louvado seja Deus por isso Mas talvez eu esteja Falando com pessoas Que andam tristes Andam pensativas Talvez você tenha sido Desprezada Por pessoas Que você ama E amou E confiou E é uma dor Insuportável Mas eu quero Nessa madrugada Pedir para o Espírito Santo Descer E eu queria Muito Que você Aí onde você está Abrisse o seu coração Porque o mesmo Deus Que está aqui Ele está aí E já imaginou Ele te dar um abraço Agora? Já imaginou Você dar um lugar E ele poder Transformar A sua vida? Só para encerrar E concluir isso A Bíblia diz assim Que quando nós Recebemos o Espírito De Deus Seríamos Transformados Em um novo homem Deus não quer Você a mesma pessoa Mas ele quer Te fazer um novo homem Uma nova mulher Escreva aqui Eu quero ser cheio Do Espírito Santo Não, não Eu quero Não quero só que você assista não Quero que você participe Escreva aqui Eu quero ser Cheio Ou cheia Do Espírito Santo Vamos orar Espírito Encha-me a vida E encha-me do teu poder Pois este eu quero ser Espírito Espírito Encha-me a vida E encha-me do teu poder Pois este eu quero ser Espírito Espírito em chão Espírito em chão Aleluia Aleluia E as minhas mãos Eu quero levantar E em louco E em louco Te adorar Teu coração Eu quero ver Diante Diante do teu altar Venha Venha Vem agora Espírito Santo Nós temos uma multidão Acompanhando agora Essa programação Nós temos uma multidão Agora te buscando Te servindo Te adorando E reconhecendo Que ela precisa De um monte de coisa Mas o que ela mais precisa É do Senhor Ela tem necessidade De muitas coisas Mas a maior necessidade Dela é a tua presença Abraça Senhor Cura Liberta Transforma Faz agora o impossível Na vida dessa pessoa Nós determinamos Pai Paz Alegria Saúde Abençoa o nosso culto De domingo Aí onde você está Diga Eu te aceito Senhor Fala Eu te recebo Meu Pai E a minha vida Nunca mais será a mesma Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém E graças a Deus Olha Dê uma chance Para Deus mudar A tua vida Não saia Amanhã Às 11 horas Horário de Manaus Meia noite Horário Território Nacional Todos os dias Estaremos aqui Incansavelmente Nessa vigília Essa madrugada De oração Eu amo Os que me amam E os que me buscam De madrugada Me encontram Nesse domingo Eu vou estar aqui Na igreja mundial Na rua Pará No número 862 Venha estar conosco Se você já tem A sua igreja Procure a sua igreja Se você não tem Venha estar conosco Ou numa igreja mundial Mais próxima Da sua casa Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Que Deus abençoe E a gente encerra Com esse Esse fundinho Esse louvorzinho Vamos lá E és fiel em todo o tempo Beijo, gente Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo fôlego Que tem Eu cantarei A bondade de Deus Só quem é de Deus Diga aí Que és fiel Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão Tão bom Com todo fôlego Que tem Eu cantarei A bondade de Deus Tchau, gente Deus abençoe